Bom dia tio Chico, tudo bem? Aqui é Christian, diretamente para o pior canal do YouTube, capitaneado pelo pior YouTuber do Brasil, o único que faz questão de perder inscritos. Primeiro eu queria convidar a turma para virar membro, mandar pix e o caramba, eu já tive essa oportunidade de ser membro, estou aqui, mas já vou voltar em breve. Tudo seu bem. Eu não gosto de velocidade, mas é muito bom você sentir uma máquina que oferece o pleno domínio, eu já sentia isso nas E400, mas é impressionante como a ciclística da Trident, o freio, a suspensão, ela é muito, muito equilibrada. Eu tenho 1,79m, pesa 81kg, então para mim ela vestiu assim como uma luva. E a minha pergunta é sobre o desempenho dessa categoria, porque a gente tem várias concorrentes aí no Brasil, a gente tem um monte de moto nessa categoria de média cilindrada, mas ela é a única 3 cilindros. Tirando o barulho, faz alguma diferença para uma pessoa como eu, que pilota conservadoramente? Ter uma 3 cilindros ou uma bicilíndrica ou eu não sentiria essa diferença? Um grande beijo e muita saúde. Um beijo, meu querido Christian, obrigado pela pergunta e muito obrigado também por todo o apoio que você tem mandado aí em relação aos vídeos. Vou postar os vídeos no Instagram, galera, os vídeos que o Christian fez lá no Canadá mostrando as motos. Então me acompanhem no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. O Christian, ele está fazendo alguns conteúdos lá, acaba sendo meu correspondente lá no Canadá. Christian, um grande beijo, muito obrigado por esses anos aqui me apoiando e sendo tão carinhoso comigo. E sim e não, tá? Tecnicamente, eu não vou explicar, porque eu não tenho esse conhecimento profundo, de dizer assim, olha, esses 3 cilindros, eles vão entregar a X potência para o usuário de performance. E essa diferença na pista é muito maior do que uma bicilíndrica. Então aí eu teria que trazer um mestre China, o professor Tani, né? Para debater isso e falar com a gente e nos ensinar. E eu vou fazer isso no devido tempo. O China vem para cá antes de fechar o ano e eu vou fazer essa pergunta. Agora, explicando aqui para todo mundo, quem usa a moto civilmente, não faz diferença. Não faz diferença. A não ser realmente o motor rodar mais liso. A percepção é muito próxima de um motor 4 cilindros. Aí sim a percepção é muito mais aguçada. Quem rodou numa 4 cilindros, percebe aquele motor rodando liso, né? Isso é o mais gostoso de uma moto 4 cilindros, ou tetracilíndrica, né? Ou quadricilíndrica. É o motor rodar liso, em baixas rotações, em alta. Então você sente, a moto está flutuando. Isso é o mais gostoso de você rodar numa moto de 4 cilindros. Então, é a mesma coisa com a tricilíndrica. Então você está muito mais próximo de uma tetracilíndrica do que de uma bicilíndrica. Então a bicilíndrica, ela tem uma aspereza. Uma certa aspereza. O que também não tira uma certa aspereza da tricilíndrica, tá? Porque eu tenho uma tricilíndrica, que é a Tiger, e eu sinto uma aspereza em baixas rotações. A Tiger tem essa aspereza, mesmo sendo uma tricilíndrica. Eu até comentei no vídeo que eu sinto uma aspereza no motor, né? Em baixas rotações. Então dá pra perceber isso. Mas comparado a uma bicilíndrica, poxa, é um motor que roda mais liso. Então a experiência de ciclística é muito gostosa de uma tricilíndrica. Fora a questão do som, que também é maravilhoso. Agora, vamos lá. Tem motores bicilíndricos que tem um som maravilhoso. Motor cross-plane. E esse motor da GSX-8S, esse motor 800 da Suzuki, ele tem uma engenharia, né? A construção desse motor, eu não vou entrar em detalhes técnicos pra não falar bobagem, mas ela tem uma construção parecida com os motores cross-plane, e elas entregam um som parecido. Também. Um som muito parecido com o som do cross-plane, dos motores cross-plane, né? Então, isso é muito legal. Então, as montadoras, elas entendem que isso faz a diferença pro consumidor. As pessoas querem ouvir barulho. As pessoas querem ter o prazer do som. E as montadoras captaram isso. A Suzuki, na boa, gente. A Suzuki mandou muito bem com esse motor. Foi a minha maior surpresa desse ano. Inclusive, no prêmio Josta do ano, desse ano, tá no páreo, tá? Eu vou colocar a moto do ano, a GSX-8S, a V-Strom 800, como motos no páreo, né? Não tô dizendo que serão as motos do ano. Mas tá no páreo porque me surpreendi com a... O que esse motor entrega de potência e o que entrega de torque. E o som do motor. A percepção, né? A sensação. E, obviamente, que o motor bicilíndrico, ele tem a sua aspereza. Não é horrível, tá, gente? Quem pensa, ah, então é horrível. Não. Eu optei por motores bicilíndricos já tem cinco anos. Tem pouco mais de cinco anos que eu optei. Abandonei a minha última moto quatro cilindros. Eu comprei em 2018. 2018. Foi a última. Minha última bandite. Eu fui proprietário de várias bandites, de várias GSX, 1000. Enfim, tive muita Suzuki. E... Enfim, a minha última foi em 2018, quando eu aposentei. Mas eu confesso que eu gosto dos motores quatro cilindros. E tenho utilizado bicilíndricos desde então. Então a Suzuki agora entrega um motor com som muito legal. E a Trident com o seu som tricilíndrico. Então, cara, são duas percepções diferentes, mas também com os seus valores no som. O brasileiro ainda está meio chateado porque a Suzuki não vai mais vender. E não vai mesmo, tá, gente? A Suzuki Brasil, a J. Toledo, ela vem dizendo. Não, não descontinuou. Vai descontinuar a GSX 750. Vocês não vão achar mais essa moto. Então quem aproveitou, quem tem a GSX 750, cuide. Fique com sua moto excelente. Vai virar uma relíquia, uma baita relíquia. É uma moto excelente também, não dá dor de cabeça. Quatro cilindros. Quem aproveitou aí os últimos lotes, se deu bem, porque pegou no preço bom. Preço promocional. Mas agora, todas as montadoras vão migrar para as bicilíndricas. Provavelmente aí, até o ano que vem, a Honda lançará as suas bicilíndricas, Transalp 750 e a Hornet 750, bicilíndricas de 92 cavalos. Serão monstras. Serão absurdamente interessantes. Preço absurdo, mas as motos espetaculares. Vai ter um monte de brasileiros chorando, porque provavelmente a 650, a CB650R, Nel Esportes Café, que na minha opinião, é uma das melhores motos do Brasil em relação a Naked de média alta. É maravilhosa pelo conjunto, mas caríssima. Por isso que eu nunca tive interesse de comprá-la. Eu acho ela linda, acho maravilhosa tudo o que ela entrega. Mas nunca tive interesse de pagar o que a Honda pede por ela. Então, sequer cogitei isso. Mas eu considero melhor do que a GSX-8S, melhor do que a Trident, melhor do que a Z650, melhor do que qualquer outra, a CB650R, para mim, está no topo. E além de ser uma quadricilíndrica com cara de moto velha, farol redondo. Isso é moto de verdade. E tudo que a Honda entrega, além da beleza espetacular dessa moto. Mas não vale. Mas a moto será aposentada. Muito provavelmente vai entrar a Hornet, que ficou linda. Ficou um show. Aí brasileiro já está chorando. Ai, por quê? Quero ver os quatro caneco. Dane-se. Agora, as montadoras precisam diminuir seus custos de produção. As motos têm que ficar mais baratas para produzir. Não quer dizer que vai ficar ruim. E vocês vão receber agora 92 cavalos com a Hornet. Não vai ter o mesmo som. Não vai. Mas vai ser uma moto excelente. Mais econômica. Mais barata de manter. Porque quatro cilindros é caro, tá, gente? Então, a Trident, ela fica mais cara de manter, porque é uma tricilíndrica. Ela roda mais liso. Ela tem um som diferente. Mas eu não desqualifico aí as vantagens das bicilíndricas. Então, na minha opinião, quem gosta dessa categoria? Ó, essa categoria de moto me deixa louco. Eu adoro essa categoria. Que é... Não chega a mil, né? Você passa das 500 e fica entre 500 e mil cilindradas. Essa categoria de moto é a categoria de moto que eu gosto. Gosto das motos de mil cilindradas? Gosto. Mas aí já exige muito investimento. Eu falo investimento em moto não investimento, que eu sempre digo aqui pra vocês. Preciso até me corrigir. Psh, cala a boca essa epúlveda. Moto não investimento. Mas um gasto maior. Gasto, gente. Moto não investimento. Gasto. Requer um gasto maior. E eu não tô afim de pagar tanto assim numa mil. Então, essas motos de média alta, elas atendem. Então, é o tipo de categoria naked, média alta e aí sendo bicilíndrica ou tricilíndrica. Vocês vão entender em breve. É o tipo de moto que eu gosto. Qual era a moto que eu queria muito que tivesse no quebra-pau? MT-07. É uma pena. Não tá. MT-07 era pra estar nesse quebra-pau. Né? Mas tá de longe. Gente, MT-07 tá lá na lanterninha. É o dique vigarista delas todas. Dá até vergonha. Porque só tem ABS. Tá lá a parada no tempo. 74 cavalos. Não digo nem a potência, tá, gente? Tudo bem. Deixa os 74 cavalos. Tá tudo certo. Beleza. Bicilíndrica linda. A moto é linda. Eu acho a MT-07 linda. Bicilíndrica excelente. Econômica para o baralho. Gente, a MT-07 dá pra você rodar todo dia na cidade. Você vai gastar pneu. Mas a economia dela é absurda. É tipo uma 250. Mas é uma moto. Não tem nada. Não tem controle de tração. Não tem mapa de potência. Não tem nada. Nada. Merecia uma atualização pra poder brigar com essas outras. Mesmo que fosse mais fraca. Porque eu queria estar dizendo assim. Gente, MT-07. Aí os caras falam. Ah, mas ela tem 10 cavalos a menos que uma GSX-8S. 10 não. 9. 9 cavalos a menos. Dane-se. Não importa. Ela tem, sei lá, quantos cavalos abaixo de uma Hornet. Dane-se. Mas dá pra rodar na cidade. Dá pra ter economia. A moto é linda. A moto tem manutenção mais barata. Ela tem mesmo. De todas é a mais barata a manutenção. E o som da MT-07. De boa. De boa. Licença aí. A galera dos 4 cilindros. Mas o som mais gostoso. E até da Trident. O som mais gostoso de ouvir. É o da MT-07. Eu já tive. E a minha. Tinha um escapamento. Meio que. Não tava. Não tava original. Então. Fazia um ronco de. De. Motor em V. E a gente tá falando de uma moto. Bicilíndrica em linha. Então era muito doido. Então. De todas essas. O ronco mais gostoso. Eu peço licença. Vai pra galera dos 4 cilindros. Tá. Eu sei disso. Mas. Da MT-07. É apaixonante. Mas numa moto que tá fora da competição. Então. É. Christian. Eu. A gente vai ter uma competitividade muito grande nesse. Nesse segmento. Das médias altas. Tá. Muita competitividade. Vamos ter Hornet chegando. Trident. Teremos. Mais. É. Uma briga acirrada. Entre Triumph Suzuki. E Honda. E Kawasaki. Na linha Z650. Tá. Que também acho que tá. Ok. Sabe. Tá meio mortinha. A moto tá mais morta do que viva. Tá. Eu gosto. Mas eu não teria. Nem cogitei. Por sinal. Mesmo a GSX-8S sendo mais feia. Eu iria de GSX-8S ou Trident. Tá. Eu prefiro a Trident. Mas. Tô feliz. Porque a gente tá bem servido dessas motos. Eu espero que a Marra acorde pra vida. É excelente isso aqui. Tem que ter coragem pra falar. Uma voz que vai te expor. No mundo digital. A tela é um novo palco. É um show de horrores da vez. É rei, tem pra todo lado. Perdemos a noção. Por trás da tela bate um coração. Coragem pra dizer o que quiser. Aqui tem que escolher. Ter paz ou ter razão. A paz não é a maior visão. Na timeline do desejo. É fake news pra todo lado. Cada poste é um problema. Na grande rede da ilusão. Curtiu e comentou. Por trás da segurança do espelho. Nesse mundo sem horários. Mas no mundo real. Entramos em desespero. Verdade ou ficção? Ninguém pode saber. Na rede da conexão. Imediata. Uma palavra ou uma frase. Guerra e confusão. Perdemos a noção.